Chega aí. Tô indo. Tô indo, abri aí, Nenhum. Me acompanha no meu almoço. Oi, gente. Fazendo essa abóbora aqui, que meu marido trouxe, que ele adora e diz que tá com vontade de comer. De vez em quando a gente faz. Passa muito tempo, a gente tem vontade de comer. Então eu vou descascá-la e iniciar o meu almoço do dia de hoje. Eu tô fazendo um aguzinho também, ó. É um aguzinho só com fubá e água. Somente os mineiros conhecem. Gostam desse agú, praticamente. Então é... Tá quase cozido. Ah, eu tô fritando também um tolcinho, ó. Então eu tô fritando um tolcinho que a minha filha adora. Ela também pediu pra fazer o tolcinho. Meu marido abóbora, o tolcinho, e claro que o angu, né? Aí tô cozinhando feijão. Vamos ver. Daqui a pouquinho o meu almoço tá pronto. Né? Eu vou passar pra vocês passo a passo do meu almoço de hoje. Comida mineirinha. Me siga. Pra quem não me conhece, pra quem tá entrando agora no meu canal, o meu nome é Amélia. Tá? Vamos lá? Me siga. Eu voltei aqui também pra colocar esses ovos. Eu coloquei na panela esses ovos pra cozinhar. Já lavei os ovos antes de colocar aqui. Coloquei numa panela grande porque aquela abóbora que eu vou descascar, ela vai ser cozida aqui. Aí os ovos demoram um pouquinho mais porque a abóbora cozinha tão rápido. Aí eu deixo eles cozinhar, né? Um pouco... Antes de eu colocar... Agora vou na abóbora mesmo. Tô descascando a abóbora. Vou tá cortando. Eu vou fazer assim mesmo, mas nos próximos vídeos eu vou colocar aquele tripézinho, né? Fica mais fácil pra mim trabalhar. Filmar com as duas mãos, né? Ó, tô descascando. Daqui a pouquinho eu vou colocar lá na panela pra cozinhar. Vou fazer a... O meu ombro já tá pronto, ó. Já que eu vou apagar o fogo. E... Prontinho. Cortei a abóbora. Existem várias maneiras de ser feita essa abóbora. Mas hoje eu vou tá fazendo em cubinhos. A água já tá fervendo com os ovos, né? Vou colocar abóbora na água. Eu gosto de colocar todas as verduras, todos os legumes, né? Dentro da água fervendo. O que eu tiver de cozinhar na própria... Na água, né? Bastante água. Certo? Vou colocar sal na água pra que a minha abóbora não fique sem sal. Aqui ela vai cozinhar muito rápido, ó. A água já tá fervendo, tá vendo? Então, eu acredito que uns... Seis minutinhos depois de fervura, por aí. Eu vou vendo na ponta do garfo, né? Aí ela já vai tá pronta. Enquanto é isso, eu vou tá fazendo um molho pra tá... um tempero pra tá colocando nelas, né? Pronto. Tá cozidinha a minha abóbora. Eu coloquei um garfo aqui, um garfo. Agora eu vou escorrer essa abóbora. É, ó. Que tá cozida somente na... na água e o sal. Muitas... Essa abóbora é conhecida. Tem bastante nome por aí nesses estados afora, né? Nos estados afora. Então, eu falo abóbora, mas existem outros nomes. Eu vou escorrer ela agora, antes que ela derreta. Certo? Prontinho. A abóbora é escorrida. Eu descasquei os ovos, tá? E... Agora eu vou preparar um... Vou acender o fogo. Né? Eu vou preparar um temperinho de cebola. Aqui tem cebola. É... Tomate. Alho. Óleo. É... Eu coloquei pimentinho, tempero baiano. Eu coloquei uma... Tempero baiano, né? Uma pimentinha vermelha aqui também. E vou dar só uma fogadinha nisso e jogar na minha abóbora. E... Comida mineirinha. torresmo já tá pronto. Olha que delícia. Maravilha, né? Tá até estralando. Vou dar só um mexidinho. Meu arroz já tá finalizando. E lá vamos nós, né? Finalizar o meu almoço. Prontinho, meus amores. Ah, o resultado da minha abóbora. Ó, ela ficou em... Tá vendo? Pedaços. Pedaços. Muito gostoso. Ah, o tempero eu já coloquei nela, ó. Aquele tempero todinho. Quem gosta de cebola faz do seu critério aí o... o tempero. Ó, muito delícia, né? Ué. Aqui tá meu angozinho que eu fiz. O torresmo. Um arrozinho. Né? Arrozinho. Porque tem que acompanhar. Não tem jeito. Meu feijãozinho também. Né? Então, é... Meu almoço está feito. Certo? Eu nem coloco na mesa esparramado pela fogão pia fora. Né? Obrigada pela atenção. Obrigada pelo carinho. Se gostou, curta. Curte o meu canal. Fica com Deus. Yeah. Certo. Certo.